Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma pistola de Airsoft, a Beretta M modelo 92A1 e está sendo comercializada aqui pela CO2 Brasil. Ela é importada pela ActionX e vou mostrar alguns detalhes. Ela é elétrica, bivolt, 110 e 220 volts, de alta potência, de high power e ela é semi-full automática. A bateria é interna, você não tem acesso à bateria, então o carregador fica externamente, fica na própria pistola do carregador. A energia máxima de 0,5 J, as partes internas dela é de metal, modelo semi-full automático, ou mega em cada 30 rounds ou 30 BBs e 6 milímetros Airsoft. Garantia, qualidade garantida pela ActionX série Combats, Combats série que tem 3 meses de garantia, ok? Beretta, 500 anos, uma paixão. Vamos lá então. Aqui atrás tem aqui, atenção, não efetuar disparos no modo automático, rajada contínua por mais 2 segundos e interrumpo, se ocasiona varia no produto e perda de garantia. Vamos abrir aqui. Todos os produtos ActionX vêm lacrado aqui, mas antes da gente enviar, a gente abre e testa, a gente não envia produto sem testar. Ah, não sei do cliente, peça que queira, não, quero que ela venha lacrada. Aí tudo bem, a gente manda lacrado, mas se tiver algum problema, depois tem que ir direto no ActionX, a gente não se responsabiliza. Bom, manual de garantia. Pistola elétrica, como usar, como carregar, deve carregar no mínimo de 4 a 5 horas, Combats série, estão 3 meses de garantia. A ponta vermelha, como manda a lei. Vamos lá, o carregador aqui, de 110 e 220 volts. Vem com umas bebês para você testar ela, para você usar ela. E vem também aqui, esse em especial tem mais bebês de 12 gramas aqui. Eu não sei dizer se todas vêm ou apenas essa, tá? Mas tem que ir mais embaixo aqui, que eu não sei dizer realmente se vêm todas, porque eu teria que abrir todas as caixas para dizer. Bom, vamos lá, vem aqui com a tampinha. O que diferencia a bereta Petro, bereta da Taurus, é que a trava de segurança da Taurus é embaixo aqui no frame. E das beretas é no slide, tá? Então, a primeira coisa que você deve prestar atenção é que as travas de segurança da bereta é no slide, é a da Taurus é no frame. É uma cópia fiel, inclusive está escrito aqui que é o modelo 92 A1, calibre 6mm, energia um pouquinho a mais de 0,5 joules, bereta, trademark, licença, by bereta, itália, made for Amarex Germany. Ou seja, é uma cópia licenciada a uma ex-copia, essa arma, e paga os royals para a bereta, tá? Aqui vem o mag, cabe 30 dBs, o carregador é aqui, você coloca para carregar, no mínimo 4 horas, tá? No máximo 5, coloca aqui para carregar. E as travas aqui, normal, ó, aqui ela está travada, aqui ela está no modo semi e aqui é no full automático, ok? Não tem outra regulagem, não. O cão é feito, não tem função alguma, a alça e máscara de mira é fixa, o slide é fixo, o slide é metal, tá? Então, funciona da seguinte maneira. Vou aqui refletir, está no semi-automático, travado, não faz nada. No modo semi-automático, um disparo. No modo full automático, não pode segurar mais 2 segundos. Está aqui funcionando, então, a amareza. Não deve se disparar em seco, para danificar o produto, mas aqui no quartinho eu tenho que fazer isso, para que vocês possam saber como que ela funciona. É uma cópia fiel, tem aqui a atenção, não disparar, né? E tem também, é fiel, não tem o que dizer, tá? É muito bem feito. Pena não ter blowback, né? Mas todas as elétricas que eu conheço, tirando algumas toques marrui, que são blowback. Em compensação, são muito fracas, né? Essa aqui é forte, é boa e vale a pena você adquirir uma pistola dessa aqui. Na CO2 Brasil, vocês podem conferir o preço lá em mais detalhes, tá? Muito obrigado, pessoal. Espero ter gostado. Até a próxima. Essa trava do lado direito não tem função alguma, não serve para nada, tá? Ela tem que ficar ali quietinha, ok? É só aqui do lado esquerdo que se movimenta. Pode ver que aqui desse lado não se movimenta, ok? É só aqui do lado esquerdo que se movimenta. É só aqui do lado esquerdo que se movimenta. É só aqui do lado esquerdo que se movimenta. É só aqui do lado esquerdo que se movimenta. Obrigado.